Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Fênix de Informação. O Ministério Público Federal dá cinco dias para o Ministro da Cidadania Onyx, Lorenzoni, explicar critérios do Bolsa Família para o Nordeste. O Nordeste, região com o maior número de famílias em situação de pobreza, ficou com apenas 3% dos contemplados com benefício em janeiro. Vejam que é a região que mais necessita e ficou apenas com 3%. Por isso, o MPF, que é o Ministério Público Federal, pede explicações ao Sr. Ministro da Cidadania Onyx, Lorenzoni. O Ministério Público Federal deu cinco dias para que o Ministro da Cidadania Onyx, Lorenzoni, esclareça os critérios de concessão do Bolsa Família. Como foram esses critérios para que apenas 3% fossem destinados para o Nordeste brasileiro? O pedido de informação foi feito após o Estadão Broadcast revelar que a região Nordeste ficou apenas com 3% das famílias contempladas em janeiro deste ano de 2020. Embora a região tenha o maior número de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza na fila do programa. Mesmo sendo a região que tem mais famílias em situação de pobreza e extrema pobreza na fila do programa, contemplou-se apenas 3% para a região Nordeste do país. Enquanto isso, Sul e Sudeste foram priorizadas e receberam 75% das novas concessões. Por isso, o Ministério Público Federal quer saber como foi feito este levantamento para que somente esses 3% chegassem aqui no Nordeste. A solicitação foi feita por meio de ofício assinado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, na última sexta-feira, dia 6 de março. A Procuradoria da República da Bahia também assina o documento. Procurada a pasta, ou seja, o Ministério da Cidadania não se posicionou até agora sobre o tema. No pedido de esclarecimentos, feito com base na reportagem do Estadão Barra Broadcasting, o Ministério Público Federal solicita acesso a dados sobre a quantidade de novos benefícios do programa Bolsa Família concedidos mês a mês e por Estado da Federação desde janeiro do ano passado. O MPF também solicita que o Sr. Ministro Onyx Lorenzoni da Cidadania indique os critérios e o conjunto de indicadores sociais utilizados pelo Ministério da Cidadania para estabelecer as situações de vulnerabilidade social e econômica utilizados na seleção de beneficiários. O MPF ainda pediu informações sobre a cobertura do programa por Estado. Como foi mostrado na reportagem do Estadão Barra Broadcasting, antes de ter sua fatia nas concessões do Bolsa Família reduzida a 3% em janeiro deste ano, 2020, o Nordeste vinha respondendo por 35% a 39% dos novos benefícios ao longo de 2019. Vejam que queda entre 35% e 39% para apenas 3%. A queda na participação da região ocorreu justamente em janeiro, mês de maior liberação de pedidos, após sete meses de freio do programa social. No ofício, o MPF, Ministério Público Federal, lembra que um decreto de 2004 prevê que as famílias elegíveis e identificadas no Cadastro Único poderão ser selecionadas a partir de um conjunto de indicadores sociais capazes de estabelecer as situações de vulnerabilidade social e econômica que deve ser divulgada pelo governo federal. Veja que o Nordeste tem 1.314.000 famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza. Abro aspas Fecho aspas É o que diz o documento do MPF, Ministério Público Federal. Segundo o próprio MPF, essa obrigação vinha sendo cumprida em 2017 e 2018, com a fila de espera pelo benefício, abro aspas, constantemente sendo zerada. Fecho aspas Então, o Ministério Público Federal, MPF, dá cinco dias para que o Sr. Ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, explique os critérios usados no Bolsa Família para que o Nordeste tenha apenas 3% desses benefícios. Enquanto o Nordeste responde pela maior fatia de famílias que precisam do benefício. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe. Se não gostou, deixe seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Hoje é terça-feira, 10 de março de 2020. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.